O fato é que o povo está afastado de Deus. Quando os homens mais sofriam... Forte aos traidores! Ele veio nos ensinar. Pelo que vejo, andaram lendo as profecias e estudando as estrelas. Você também está à procura do rei? Maria foi escolhida por Deus. Sou grávida do Espírito Santo. Na humildade... Vim para ser batizado, João. Nos mostrou o caminho. Sei que não tem nenhum pecado. Antes de ensinar, eu quero ser o primeiro a praticar. Na tentação... Tudo isso pode lhe pertencer. Nos revelou sua verdade. Se prostrado me adorares... Abram os portões! Ele entregou sua vida. Ele é diferente. Nesta terça, 8h45 da noite... O irmão de vocês é o Messias. Estreia a nova novela da Record TV... De Paula Richard. Ele é filho de Deus. A vida de Jesus, como você nunca viu.